Você conhece a história do revólver R8 no CSGO? Então vem que eu vou te contar. Para quem não sabe, algumas armas que existem no CSGO não estavam no jogo quando ele foi lançado lá em agosto de 2012. Mais precisamente, eu estou falando do revólver R8 e da MP-SIM. Essa segunda iremos explorar porque não tem nada a ver com o assunto do vídeo de hoje. Em 9 de dezembro de 2015, ou seja, há quase 7 anos atrás, a válvula lançou o revólver R8. Uma arma opcional para quem não gosta tanto de Desert Eagle. Porém, rapaziada, o R8 chegou ao game de maneira polêmica, desequilibrada, melhor dizendo. Na época, o revólver R8 chegou com um dano de 115, ou seja, uma arma insta-kill. Com apenas um tiro no peito do adversário, você já conseguia o eliminar daquele round. E, mano, isso não fazia sentido, tá ligado? Tenta pensar hoje o CSGO com uma arma que mata com um único tiro, mesmo que esse tiro não seja HS. O cara pode estar de colete 2, vai morrer com um tiro de revólver. Além disso, o dedo que tínhamos, né, de um tiro para o outro, ele era bem menor. De verdade, rapaziada, naquele momento, era a arma mais OP, talvez, da história do CSGO. Na época, ela era mais cara que a Desert Eagle, mas, pô, 850 dólares para uma arma que mata com um tiro dentro do jogo, não fazia sentido. Faltava tanto sentido nisso, que em dois dias, a válvula foi lá e atualizou o revólver R8, diminuindo o dano e aumentando o tempo de um tiro para o outro, nerfou completamente o revólver R8. Hoje, ele é mais barato, ele é mais barato que uma Eagle, custa apenas 600 dólares dentro do jogo. Quem viveu naquela época sabe o quão sinistro foram aqueles dois dias. E, basicamente, no vídeo de hoje, eu mexi nos arquivos do CSGO, apliquei alguns comandos e joguei um competitivo com o revólver R8, exatamente como era naquela época. Na verdade, com o mesmo dano, não consegui mexer no tempo de tiro para tiro. Mesmo assim, vocês irão notar como que ele era OP, cara. Calabou que dá pra ganhar. 埃, você errou. Que eu joguei um competitivo com inscritos No meu time e no time adversário Todo mundo sabia disso, então eu não prejudiquei o game de ninguém E caso você queira participar de um vídeo desse Como que você faz? Basicamente, tem que me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram Sempre que eu vou gravar, eu divulgo o IP em uma dessas redes sociais Então me segue tanto no Twitter quanto no Instagram ArrobaCachorro1337 E é isso, fiquem com a partida Durante o vídeo terá um código escondido Um código bem escondido A primeira pessoa que achar esse código E mandar pra mim lá no Instagram, na Direct Com o Trade Link Ganhará uma Glock Elemental da Água Que é uma das Glocks mais bonitas do CSGO Então assista o vídeo com atenção É que você é o primeiro a achar o código testeskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO cn.gg O melhor site para você dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORRON337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Use o cupom DOG Com ele sempre ganhe 30% de bônus Na hora do depósito Link do site na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Bora, bora, bora Eu vou jogar, rapaziada O cara gosta de jogar Beleza, português, devolve no ouro agora Mano, tem um pixel diferenciado aqui Para com essa porra Tem bastante UV Eu vou para B já Banguinho, mano Cara, é difícil, mano? É, mano, é uma arma Tem um delayzinho, né? Não é das melhores não, tá ligado? Eita, porra Peguei um, eu peguei um Boa, boa, boa Batei um também Meu Deus Não esculpe Que merda, mano Só uma É, só uma, só uma Aqui é importante É da hora nem mirar na cabeça Não, não precisa Tem palácio Palácio Acertei um no scope brabo aqui, velho Passou caverna, galera Vocês não tem microfone, não? Não Vai, bora Mano, agora eu não vou jogar de revolver, não, velho Vou puxar aqui uma alp Vamos dar um pouco, pai Calma aí, mano O cara vem caverna Passou caverna Tem caverna Tetris Peguei tetris Olha o palácio Relaxa, passou até a trisotera Peguei Peguei cover Foi forte demais, velho Foi forte? Uhum Liga Palácio Liga Caramba, liga Tentei no scope No scope, mano Pescar a caverna de vida Que é outra Isso daí ia matar, mano Até nos dias atuais Rato e meio Meu Deus Tem mais de meio, guys Pode ir, pode ir Espray bom É na Gamers Club Os grillas aí não pegou da culpa Faz tempo Janela Janela Janela, Felipe Tem uma aqui, ó Janela, scout Ou out Tá aí, Icaro Do lado de cima O Icaro não mata O Icaro não mata Não, Icaro Não, Icaro É demais, velho É sempre tá ruim demais Ele tá default Você nunca vai perder um place com o barraco Nossa, eu não queria falar que era qualquer um, velho Mas eu sou do próprio player Ui Dei um pixel que é bom, Felipe, você viu? Ó, não gosta O cara não planta default nem a pau, mano Mas eu não sei como que é o varado aqui Mas ó, aqui ele não planta default nunca Tem caverna, tem caverna Não consigo mangar minha, vai lá Ele passando, ele passando Puxa o Ed, vai lá, vai lá Passou, passou Se liga Se liga Tá drogando, hein, paizão Latei, tava default Receba, papai Ó, se ele plantasse aqui, rapaziada Oi Pode falar, pode falar Tem uma C4 extra, viado What the hell? Oxi Se o cara tivesse plantado no default, guys Aquele varado matava, mano Nossa, e a animação é muito mala, né? Mano, pior que é uma animação bonita mesmo É que é uma arma mais nova, tá ligado? Ela não existia no CSGO Quando o jogo foi lançado Tô no pixel aqui, interessante, tá, velho Toma Eu peguei caverna, mano Boa Barraca, tá tomando muito esse coelho Tem palácio, tem palácio Faz, não, 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 relaxa Toma no tato Relaxa Tá em cima, tá em cima, tá em cima A gente vai perder esse round ainda A gente vai perder esse round ainda Boa, boa Que isso, mano? Tá aumentando o volume do console Tem uma esquina Vai, vai, vai Não, abre não Mais um, mais um, mais um Ace Mais um Rato Ai, caralho Valeu, valeu Você jogou muito, viado Vou meio esse round Acho que eu vou gravar primeiro lá Mano, nada meio, velho Não, nada meio Se eu não tivesse tínhado esses caminhadas Eu sou já... Bombear, bombear Ai, que Deus Eu moro de barraca Agora deu Rua 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 Ah, nice Misericórdia Mano, puxa, sai, planta pra caverna Eu vou bintar mesmo Se não tô a ajudar o mundo, portanto você vai morrer Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Rua 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 É isso Matar ele Vai dar muita vida Vai sim, ó Batei Tomei do L, viado Tem L, 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 L Cê viu, né? Deu Ah, eu vi um liga É dois Não faço a mínima ideia Agora é um Acho que escutou, hein? Acho que escutou, hein? Oh, oh, oh O que é isso? Mano, acho que eu vou tentar pegar essa benzinha Como é? Tomei 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 Acho que eu tive a cabecinha aí, eu peguei É, tá aqui na, tá aqui na Agora eu vou apertar de novo, já sei lá Três Mas, pô Esqueça, papai Vai, estoura o palácio aí todo mundo, rapaziada Confia Eu e o Felipe vai smocar lá pra vocês Tenta plantar pra caverna quando eu plantar Ó, eu banguei uma, vou bangar outra aí, ó Banguei outra, pra mim Eu vou apertar de novo Tomei 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 Acabou que dá pra ganhar Tomei 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 Esqueça papai, ruim demais. Toma! Bateu um aqui. Pode vim pai. Esqueça. Banguei pra você, pode ir lá. Cuida você tem pra plantar, cuida você tem pra plantar. Liga. Se liga Felipe. Como que eu vou ganhar em cima? Não, mas só até lá. Ah, aí não vai dar tempo de eu girar não. Esqueça. Esqueça. Vai ó, uma experiência. O que é isso? Não esqueça. Boa. Fiz um smoke aí. Vai caralho! Poxa, que é isso? Peguei palácio. Que porra foi essa, velho? Matou o palácio? Planta pra você ter. Cadê essa? Coitada. Boa! Match point, rapaziada. Jogando de revolver 30 kills, mano. Pra vocês terem ideia do quão é forte esse bagulho. Tomei amassada. Fudeu, pai. Me viram. Meu Deus. Quase que deu uma pinada, viado. Que susto, mano. Caraca, mas é, realmente. Muito AP. Muito AP. É o revolver, rapaziada. É o revolver em 2015, mais conhecido como Alpe de Bolsa.